Que ela gosta de ibope, só cola com cara forte, gosta de malote Eu vou jogar no bigode, mexe o QMM, corre, mexe o QMM, se forte Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na grope Mexe o QMM, corre, mexe o QMM, se forte Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na grope Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve É nóis que eu corre, é nóis que eu corre E aí DJ HM, que Deus proteja a nossa família, porra aí Que ela gosta de b-bop, só cola com cara forte Gosta de malote, eu vou jogar no bigote Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se forte Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na soca Mexi o QMM, corre, mexi o QMM, se forte Nós te leva pro barraco e bota pra sentar na soca Qualquer bagulho é só falar, nós mata no peito e desenvolve Hey DJ HHM, que Deus proteja a nossa família Para mim você é o mais pica danado